Yes! E aí pessoal, tudo bem? Olha só, estou extremamente feliz porque esse é meu primeiro vídeo no canal do YouTube. Confesso que eu sempre, eu sempre quis ter um canal no YouTube. E o dia chegou. Eu achava incrível quando eu olhava para as pessoas e falava, dá um joinha aí, curte e compartilha. Vai aparecer em algum lugar escrito alguma coisa, clica lá que você vai ser direcionado para algum lugar e eu falava, um dia eu vou fazer isso daí. Bom, o dia chegou e adivinha só o que que eu vou pedir para você no final desse vídeo. Vai pensando aí. Bom, quando eu criei o canal no YouTube, eu pensei que esse canal seria não meu, mas nosso. Esse canal é onde a gente vai poder fazer uma troca de aprendizados. A gente vai poder compartilhar coisas. E a ideia disso é que nós possamos falar sobre evolução, que a gente possa falar sobre conhecimento, sobre autoconhecimento, sobre energia, sobre auto impacto, sobre superação, sobre realização e sobre tudo. Como chegar lá. Aqui também a gente vai falar sobre técnicas, sobre dicas de coaching, como melhorar seu foco, sua concentração, como ter mais autoconhecimento e descobrir quais são suas potencialidades. A gente vai falar sobre crenças que te limitam, a gente vai falar sobre crenças que podem te fortalecer e vai ser uma descoberta sensacional. Vai ser uma descoberta incrível, incrível. Então, adivinha só o que que eu ia te pedir. Curte aí, compartilha, dá joinha, fala para todo mundo, porque eu tô muito feliz. E eu quero que você fique feliz comigo. Vou te dar a primeira dica. A primeira dica sobre sucesso. Seja lá o que for sucesso para você. Primeira dica, comemore todas, todas as suas realizações. Desde as pequenininhas, aliás, sobretudo das pequenas realizações. Elas te preparam para as melhores e maiores realizações da sua vida.